E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo Só quero saber quem fui, nem sei quem sou e vou Ligar pra Jandira Jandira, eu lembrei de você aqui agora, Jandira É porque uma amiga minha, Mafalha, antroposófica demais, a Dione Ela me mandou um vídeo que vai ajudar nós a melhorar a dona Zefa, sua mãe Com aquele irmão que tá deixando a doida, o Zé Raime Não, Jandira, não é remédio não, Mafalha Já chega o tanto de remédio que aquele povo tá dando pra sua mãe Um pra dormir, outro pra acordar Um pra dormir, outro pra acordar Tá doida, hein? De remédio, ela já até é cheia Jandira, não é isso não, Mafalha É um homem lá da Espanha Lá do outro lado do mundo, Mafalha Ele tá lá que é povo da Espanha, sabe? Que fala, hola que tal, hola que tal É, então Ele tá fazendo uma experiência lá com os velhos lá que tem Zefa, que tem Zefa no mundo inteiro E sabe o que tá usando, Jandira? Música, Mafalha É, mod que põe as músicas nesses fones assim, ó Na orelhinha dos velhos com as músicas que eles gostavam quando eles eram mais novos Essas músicas tá despertando eles daquela, daquela parabesa Desperta eles daquela agonia Desperta eles A música, Jandira Memória musical Diz que é melhor que os retratos, Mafalha Olha, você vê, nós temos que fazer essa experiência com sua mãe Eu vou mandar o vídeo desse homem pra você Ele é fisioterapeuta, Mafalha É chique demais, fisioterapeuta Ajuda as pessoas É, aí nós vai, eu vou gravar aqui pra ela Eu vou gravar que tem, como é que chama, pendrais E aí, nós põe lá pra ela as músicas Eu sei que ela gosta de Robert Carr, vou gravar pra ela as músicas lindas pra ela ouvir o pendrais Nós vai fazer essa experiência com ela, viu, Jandira Vai ser bom demais, você vai ver como é que ela vai melhorar Uai, mal não há de fazer, uai Música não faz mal pra ninguém Só essas marmotas que toca aí Mas pra isso nós tem pendrais, uai Sabe por que que eu lembrei de você, Jandira? É que eu tava escutando aqui a música que a minha amiga lá de Goiânia mandou A Nila Branca gravou uma música Veia, que eu adoro E a gravou ela agora E eu gosto demais E falei, uai, gente Essa música é o Melô do Zé Raim Olha, você vê como é que a música canta E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber quem fui Nem sei quem eu sou E vou É o Melô do Zé Raim, Jandira É, uai Só rindo, né? Tá, depois eu vou ir com o pendrais pra não fazer a experiência da dona Zefa Eu tô animada com essa luz que teve Tá, depois eu vou ir Vou gravar o pendrais e vou Tchau, Jandira Tchau, Jandira Tchau, Jandira Tchau, Jandira Obrigado.